Fala aí galera, entro bom aqui, quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos pra mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o mundo sombrio das sombras, eu ainda não decidi qual vai ser ainda, estou muito confundo Mas é uma parada essa aí, uma parada bem... Kawatica, tá ligado? Então olha só o que acontece, o que eu fiz aqui que mudou a vida do personagem até então O que acontece, eu coletei aqui mais algumas florzinhas e toda vez que eu pegar essas florzinhas eu vou gravar, tá? Eu upei aqui mais um pouco, consegui pegar o level 103 e peguei o elite level 98 Como a gente é ladino, eu vou começar com o dano crítico, sacou? Dano crítico é a vida Eu ainda não subi escada hoje, então provavelmente quando eu subir escada eu vou pegar um pouco mais de elite level Talvez quem sabe até um... um... realmente um level normal Ok? Feito isso, vamos aqui em habilidade, temos 5 pontinhos 5 pontinhos, olha, a gente já pode usar e agora eu uso qual? Isso aqui ataca um único alvo 10 vezes, cara, isso é massa Dentro de 2 segundos, caralho, deve sair vários porradões direto E esse aqui... é... habilidade passiva? Não Resumidamente, leva você para fora da batalha, deixando-o invulnerável por alguns segundos 1 segundo Enquanto aumenta uma certa quantidade de ataque físico Duração 10 segundos Não sei... vamos ver de combat Causa bônus de dano 1 para cada quantidade de dano 12 segundos O dano 1 será igual a 3% do máximo HP do alvo Isso aqui é maneiro Quando dá dano direto no HP, isso é bom pra caralho E esse outro aqui... Apenas usável quando o HP estiver menor que 30% Causando certa quantidade de dano físico a um único alvo 1 com a chance de morte instantânea Olha que top Gostei desse aqui, hein, cuzão Vou botar ele Hum... curti muito Vou deixar aqui ativando Curti muito Tá, agora eu tenho mais 4 pontos Isso aqui é passiva? É passiva Vou botar 5 pontos aqui Passei e vou botar 5 pontos Não quero nem saber Ah, tá Agora vamos abrir aqui, ó Esses itens aqui Vamos ver o que a gente pega Olha, moleque Já pegamos uma gema que vai nos servir futuramente Quando eu tiver um traje Vamos lá Pegamos outra de controle Opa, pegamos mais um petzinho Hum... é isso Sim... garotão Olha, pegamos mais uma pedra violenta Pegamos mais uma bandeira Só que a gente já tem, então Lixo Pegamos alma original Alma original é maneira Cadê a alma original? Nossa, já atafou aqui Agora vamos botar de HP Para ir mais para frente Colocar no... No... No 7 Enquanto a gente não tem 7 Então a gente vai... vai seguindo o bonde Mais uma gema de controle Mais um pet É, os petzinhos estão vindo Mais um pet Hum... quantos pets eu já tenho? Olha, 4 Só falta mais 2 Olha, a pena da tormenta Pegamos isso aqui Isso aqui é bom Para cá Não, não é para cá não Ah não, esse aqui é o de ativar, né? É, o de ativar Isso aqui é meio bananada Só precisa de 1 2 para ativar Pegamos isso aqui Cara, estou pegando várias sedas Várias sedas O pessoal da maconha deve curtir Espírito original É daqui? Não, é daqui então Não, não é De onde é essa porra então? Espírito original Ué É aqui Ah, está pedindo um laxa de alma Hum... Esqueci que tem um zoopi desse aqui Que pede laxa de alma Espera aí então Vamos lá A gente tem laxa de alma aqui Vamos lá Laxa de alma Hum... agora pede a alma da vida Isso aí Não temo mais Bora, vamos lá Tem mais 10 aqui Pegamos Espírito original Espírito original O original Acho que eu dou aqui Não Alma da vida Aqui que é o espírito original É o bananada Que não Falido Espírito original Eu jurava que o verdinho Era para upar esse aqui Não Alma original Ah, esse aqui que ativa Que doideira É que é alma da vida Que doideira Estranho Enfim, né Segue o jogo Acho que é da alma Boa Olha Mais 60 Desse trequinho aqui Pegamos Seda E atualização De fixo Supremo Hum... Outra de controle Caramba Pegamos tormenta Espectro do poder de Deus Isso é legal Deixa eu guardar as coisas aqui Dá um ordenar aí Meu filho Por favor Obrigado Vamos guardar isso aqui Aqui eu vou usar Eu sei que eu vou usar Em algum momento Não sei quando Mas eu vou usar Se tiver uma capa Eu uso Quer dizer Uma capa boa, né Vou pegar esse aqui Pra cá A canada aumenta Aqui O vinculado joga aqui Esse aqui não é vinculado Joga pra lá Puxa o dragão vinculado Aqui Esse aqui é o que Vinculado junta Vinculado junta Aqui Joga isso pra cá Lasca da alma Esse breguetinho pra cá Eu tava juntando Esse bagulho aqui Da bandeira Pra fazer Mas como eu peguei A bandeira sólida Eu posso jogar Isso aqui fora Jogar isso aqui fora Isso aqui Isso Isso Vamos organizar aqui Não sei se tem alguma coisa Pra gente guardar 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 Tem que deixar aqui 180 magoia aqui Que Deus é Pai Deixa eu dar uma organizada Aqui pra gente ver O que a gente tem aqui Mas já tem Mil pixels supremo Tá show Aqui a gente junta E aqui a gente junta Eu não entendi O espírito original Por que eu não posso usar Um original Não sim Claro Aqui tá no baú Eu entendo isso Mas quando tá aqui Ele não usa Deixa eu ver Esse aqui da luz Não usa também não Que doideira Depois eu vou relogar Pra ver o que acontece Possivelmente pode ter bugado Ou então eu tô fazendo Alguma besteira aqui Tá vamos lá Pegamos isso aqui Também a gente guarda Vamos ordenar Vai ordenar Que demora da porra Pronto Foi Agora a gente volta pra cá Vamos lá Pegar mais quatro flor Pegar mais 60 E mais isso aqui Mais uma gema de controle Porra Se eu fosse mago Eu tava felizão Aqui Mais 60 Isso aqui a gente guarda E a última Não menos importante Mais uma bandeira E mais uma pedra violenta Vamos jogar a bandeira fora Vou separar isso aqui Em três E sei lá né Vai que um dia eles inventam Uma coisa Pra desmontar isso aqui Com alguma coisa E a gente já deixa guardado Bom Feito isso Temos isso aqui também Pra guardar Isso aqui também Vale de montaria superior Dá pra lá meu filho Isso Eu vou guardar Essa arma aqui A pedra do Rei Volkroy Vou separar Vou botar no baú também Pronto Tamo feliz ou não estamos? Agora vamos pegar isso aqui Isso aqui Isso aqui E isso aqui Outra coisa que a gente vai fazer também Agora que a gente pegou o level 100 Dá pra gente vir aqui E eu gostaria de me tornar um caçador Eu tô level 100 Ah eu pensei que tem o elite level 100 Nossa Então tá Vamos lá Não tem problema Bom Clicamos aqui em Tenets Isso aqui eu peguei Do evento da semana passada No caso da outra semana Vamos usar Isso E é Mas se eu não me engano Sai daqui Se eu não me engano Se eu não estou enganado Deixa eu ver se eu consigo pegar o pacote da mão do caçador Um level 120 Mal mancada Mal mancada Chateado Fazer o que? Na próxima semana a gente pega Tenets Vamos lá Vamos ver com esse Tenets E a gente vai ficar bonitão Pegar um pouco mais de ataque E também de defesa E ataque a gente não precisa se preocupar tanto Porque a gente tem a relíquia né A arma da fúria E provavelmente a gente vai ficar com a arma da fúria por um bom tempo Mas Isso aqui A gente vai ter que fazer a RDG de hoje Porque tá rolando o evento de pegar Plástica da alma Pixel Os trâmites todos Ainda tem chance de pegar esses itens aqui Que eu tô upando no Tenets Então acaba sendo importante pra gente Isso aí O carro do ovo vai chegando É um inferno Vai fazer o que? Todo dia passa no mesmo Pronto Damos uma evoluída Tamo ficando bonitinho Bonitinho, bonitinho Deixa eu rodar aqui Deixa eu passar o carro do ovo e eu volto Pera aí Pronto, já passou Vamos clicar aqui Que tem uma coisinha aqui Que eu quero muito Que é o Pass de transporte Quero muito ele Tá, outra coisa aqui Que a gente vai fazer É o super título Verdinho Cão mudo Destemido Pelo menos eu vou pegar alguma coisa E o outro nome importante Aqui é o tributo do patrono Lendas Um, dois, três Pegamos três bichinhos Já é alguma coisa E é isso Meu amor Venha me dizer Isso é fundo de quintal O carro do ovo Tá voltando Torcer pra pegar Leve 145 até lá Pra ver de repente Pegar mais parte do set 145 excelente Pra pôr mais 15 Enquanto isso até lá Eu vou tentando comprar o set Excelente Vamos lá O japonho Compartes O set Ladino 145B Excelente É gafone não Você é free Você não tem isso Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui Pra fazer Vamos ver se a roleta me deu Não, não deu Espera mais um pouquinho Os pets Aqui Força Bonitão Deixa eu ver Sem sacrifício Quanto que essa porra dá 20 Vai tomar banho Não vale a pena não Depois eu tento comprar Não dá nem pra me linkar Agora no box Quando der 6 horas Eu vou lá tentar pegar mais um pacote Desse aqui Mais um pacote Desse E também Tentar pegar uns Uns tickets de sorteio Sacou? Pegar Sei lá Tentar pra poder pegar A Pandora Porque a Pandora acaba sendo Bastante útil pra gente E pegar É Ração de montaria A gente precisa de 4 rações de montaria 4 gemas 4 orbes De nível 3 Do sorteio Sei lá Com sorte Pegar uma insígnia também Ó Não é esse sorteio aqui não Não é esse sorteio aqui A gente precisa de 2 Pandoras Precisa dessa insígnia Precisa de 4 itens desse aqui Cadê Precisa de 4 itens desse aqui E vier uns negocinho de cash também Da liga Pegar uns pacotão da sorte Nossa Seria bom pra caramba Muito bom mesmo Muito bom Pegar essa pedrinha aqui Que também acaba ajudando pra caramba E Eu quero quase tudo que tá aqui Quase 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 Tudo Mas A gente vai jogando com o tempo Vamos ver Vamos ver se a gente já pegou o trequinho aqui Não pegamos Nossos últimos 4 Pô Tio Vai lá mano A gente só precisa de um passo de transporte Dá essa moral pra nós Cusão Pô Cusão Pô Sombri tá como Andando a pé Tá ligado Andando a pé Pô Nós quer teletransportar Chegar no bagulho rápido Tem que pra voltar Tem que voltar andando Mas porra Dá um miguezinho pra nós Pô Nós precisa Tá ligado Não veio Puta que pariu Que inferno Vai pro diabo Fazer o que né Nada Vamos andando mesmo Eu não consegui comprar o treco E volta o carro do ovo Puta que pariu Que raiva que eu tenho desse cara Nossa Que vontade De deixar o escritório Todo na acústica Não tem Não tem som de porra nenhuma lá fora É assim Aí amanhã a gente tem as paisagens pra fazer Depois da meia noite né Então é fazer Bonitão Eu vou assim Eu tô na expectativa De tipo assim Duas paisagens Se duas paisagens me deram o level 120 Tá meca Que eu venho aqui e libero O outro level Tá ligado Level 150 Libero 150 Talvez amanhã mesmo A gente já esteja O level 150 Mas vamos ver né Pegar aqui o pixel Vamos lá matar a plantona Você pra ninguém Tá lá pra matando Essa rua é uma barulheira do inferno Vamos lá Felizão Eu no meu Scorpion E meu petzinho Bonitinho Bonitinho Petzinho Ó Que coisa finha Fofa Que é isso Meu amor Venha me dizer Isso é fundo de quintal Sombrio Sombrio é o único Dark Boladão Que o coche pagode Não sei por que Vai entender Deve ser um Um pago emo Tá ligado Um emo pago Dodge Tá ligado Desses bagulhos assim Porque ele é o único Vai entender Essa vibe Bem que hoje em dia É mais normal Ter coisas diferentes Do que Coisas normais Tá cor Vamos lá A torcida pra plantona Tá aqui Tá Eita Aqui Já peguei uns Uns trâmites Uns trâmites Esse aqui também Volta um Lá do Início Lá do Início Pra pegar Fadinho Aí é pegar Fadinho Correr pra fazer As DGs Porque Nós é Dar DG Mano Nós é Tripa No bagulho Porque a gente Já pegando Duas montarias Nos próximos A gente não Precisa mais Correr atrás De montarias Sacou Aí vai ficar Só mesmo No clique Ali Vicioso Pra gente Pegar o máximo De ticket Possível Porque aí A gente Vai precisar De ticket Vai ser A vida Do ticket Ticket Almonida Ticket Almonida Ticket Almonida Isso aí Vamos lá Entregar A Missione E pegar Nossa Fadeca Fadinha feia Magrela Fadinha Aê Pegamos A nossa Pix Coisa Horrenda Aqui Pronto Agora Não é bagunça É só Meia bagunça No máximo Desarrumado Juntar Tentar Farmar Bastante Item Nesse evento Mas bastante Item Mesmo Pra gente Ficar com O baú Como Estufado Pra Futuramente Quando vier Mais Eventos Novos A gente Tá Como Mec Mec Tá Ligado Vamos lá Vamos lá Foco Deixa eu Ver um negócio Aqui Me bater Uma dúvida Uma gema Quase não Caralho Aqui Olha Pra fazer Essa Hum Toda era Essa Velocidade De ataque Saquei Precisa de quanto? Cinco Todas Elas São Superior Doze Vinte Uma Superior Vinte Uma Superior Crê em Deus Pai Tá Vamos lá Agora que a gente Pegou A nossa Fadoca Nossa Fadoca O que a gente Vai fazer Aqui Tem algumas Lascais de Alma Já Eu queria Comprar uns Purificados Deixa eu ver Como que tá Minha Contribuição Dá pra comprar 250 Purificados Só Não sei Se valeria A pena Mas enfim Né Eu vou tentar Vender Essa pedra Aqui Por cash Será que eu Consigo? Troco Por cash A gente Conseguindo Trocar Isso aqui Por cash A gente Pode pegar As paragens Maneirinha Capisco? Não pode pedir Um valor Muito alto Senão Os caras Não pagam Não Sempre Vai ter Um zazarado Que não vai Pegar Pegar Peguei Algumas caveiras Aqui Peguei Um pacote De Almonito Que vai ser Usado Mais pra frente Ontem Assim Azai Sorte Eu peguei Cinco Legal Precisava De quatro Porém Eu não Peguei Nenhuma De Morbid Evolução Dois Isso É Uma tristeza Essa cor Que vai Ficar Voltando Deixa eu Ver Aqui Se tem Mais alguma Coisa Pra fazer Mas eu Acredito Que não Deixa eu Ver Como que o Personagem Tá Tem Essas Bagaças Aqui A gente Tá com 25k Olha Com quase 100k Quase Um KK De HP A gente A gente Não Tá Feio Não Nós Tá Blindão Nós Tá Blindão Bom Gente Acho Que é Isso Não Tem Muita Coisa Pra Falar Mesmo A gente Acabou O pano Tudo Que a Precisava Aqui Eu Vou Ficar Em Buste Agora Do 7 145 B Excelente Pra A gente Botar As Partes Todas Elas Mais 15 São Uma Duas Três Quatro Cinco Seis E Sete Com Armadura Aí Sete Sete Vezes 15 Hum É só Pra Como Eu Tenho Tem Bastante Dias Aqui Ainda Não Posso Me Preocupar Tanto Com Isso Por Enquanto Mas Deixa Guarda Aí Ok Bom Gente Espero Que